Boa tarde, hoje é dia 17 de maio de 2019, a minha mãe está cortando aqui esta deliciosa pitaya orejona. Eu estou aqui com o meu amigo e cliente, o Fabiano, que está retornando mais uma vez para Caxias do Sul, ele vem logo aí da linda cidade de Xancherê, Santa Catarina. E daí Fabiano, o que você tem a falar sobre as pitayas pebe? As pitayas pebe maravilhosas, recomendo a todos que não conhecem, vêm até aqui o sítio comprar deliciosas pitayas, como diz o gaúcho, de fundamento. É isso aí, pitayas totalmente orgânicas. Opa, que eu perdi o corte aqui. Olhem essa polpa aqui. Está boa, Fabiano? Nossa, maravilhosa. Muito bom. Show de bola, né? É isso, pitayas pebe ainda, tem alguma coisa em pitayas, mesmo com a data aí já, o inverno chegando. Mas ainda tem bastante fruta, tem algumas toneladas e algumas temporonas aí que... que vai ter aqui de um tempinho aí. Beleza? Obrigado pela preferência de ter vindo de tão longe mais uma vez. E é isso. Obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal aí do outro lado. Até o próximo vídeo e tudo de bom.